Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre clientes Qual seria o tipo ideal de clientes? É aquele que te manda um orçamento na sexta, no sábado já fechou com você Já marcou a data da sessão de fotos Chega pontualmente na sessão de fotos Fica lá seguindo todas as instruções Depois da sessão ele espera pacientemente você mandar E depois te manda aquela mensagem de quem tem, se agradecendo E pelo quanto amou suas fotos E todas as vezes nós temos esse tipo de cliente, né? Não Não, não é bem assim Quem dera se todos os clientes fossem assim Infelizmente não é assim que acontece Nós somos todos diferentes um do outro E sempre assim vamos encontrar clientes bem diferentes um do outro também Vocês vão ter clientes maravilhosos que vão fazer vocês colocarem as mãos pra cima E agradecer do porquê vocês estão na área de fotografia E também daqueles que vão fazer vocês quererem puxar os cabelos e falar Por que eu estou aqui? Então hoje eu quero falar com vocês sobre 10 tipos de clientes Que se vocês ainda não encontraram durante a sua jornada de fotografia Eu te garanto que pelo menos 2 desses vocês vão encontrar Então antes da gente ir pro vídeo já dê seu joinha pra mim Compartilha com seus amigos Talvez pra dar aquela indireta básica, né? Pra todos os clientes, assim, não sabe? Não esqueça de se inscrever e vamos lá pro vídeo Ai, minha nossa Será que é ela? Alô? Oi, a fotógrafa, né? Tudo bem? Oi, Tô, eu queria saber se você tá vindo Tô, tô, não Eu tô saindo de casa já Tô, tô prontinha já Já tô saindo Tô aqui pegando minha chave Não tô aqui pegando minha chave Então Já tô saindo E já tô chegando aí, tá? Pode esperar que Já tô chegando Menina Se eu te contar Que trânsito que tava Nossa, olha Hoje em dia Esse trânsito não tá fácil não, viu? Mas dá tempo ainda, né? Uma luz boa ainda, né? Pra gente tirar as fotos Ok, então vamos lá Pode se soltar Pode se sorrir Ó, pode ficar bem relaxada E se dar um sorriso Eu penso numa coisa bem feliz Um momento bem feliz Pode se soltar Ok, fica bem natural Bem espontâneo Uau, tá linda assim Ai, deixa eu ver Isso, agora dá uma olhadinha aqui pra mim Ai, deixa eu ver se também Ai, deixa eu checar Vai que meu cabelo não tá muito bom, né? Vai que não tá no ângulo que eu gosto Posso checar? Nossa, então quanto tempo faz com ser fotógrafa? Há uns sete anos já Nossa, bastante Ai, quem me deram, né? Isso é pago só pra apertar um botão Nossa, que emprego do sonho Deve ser coisa mais tranquila, né? Você vai Aperta o botãozinho e Dei dinheiro Nossa, que sorte Super fácil, tá? Tira Tira você Não tira você, então? Ou então eu Ai, eu tô tão feliz Pra nossa sessão hoje Eu amo as suas fotos Tipo, nossa Isso fica há muito, muito tempo Eu sou Apertenada pelas suas fotos Acho você incrível Então Pra nossa sessão hoje Eu só trouxe Algumas referências aqui Então eu até queria te mostrar Eu queria que Nossas fotos fossem Iguaizinhas Mas essa Então, assim Mesma pose Eu queria que você Fizesse a mesma edição E Gente, não tá no mesmo lugar Mas se puder Colocar o photoshop Assim, ser o mesmo cenário Também Sabe Porque eu amo as fotos Desses fotógrafos Nossa, mas ele é meio caro Sabe Então não deu pra agendar com ele Mas se eu puder Fazer igualzinho Sabe Essa pose aqui Que ele faz Olha Nossa, mas aqui tá tão escuro Assim, contra o sol Ai, eu acho que não ia ficar legal Essa foto Acho que A gente tinha que Mudar Acho que eu tinha que estar Direto no sol Com o sol na minha cara Porque assim Ela fica tão escura A foto A gente pode fazer Direto no sol Pra ver como fica Eu acho que fica bem melhor Então, vamos ver Eu tenho certeza que vai ficar melhor Sol assim na cara Fica Mais viva A foto, né Porque pra que fazer Contra o sol, né O sol tem que estar na cara Pra iluminar tudo E ficar assim Perfeito Oi, tudo bem? E então Tô te ligando Porque já faz uns Tivemos 20 minutinhos, né Que a nossa sessão terminou E ainda não recebi nada Então assim Não tem nada no Instagram No Facebook Aí eu queria saber Se você pode mandar Só uma Ou duas Não vou pedir muito Só duas fotinhas Se você puder postar Rapidinho Porque eu tô louca Pra compartilhar com a minha família Você sabe como é, né Então compartilhar Mandar a foto do Face Então se você puder me mandar Assim Já faz uns 20 minutinhos, né Vai, mas como ele me irrita Vem logo Tem que ficar consertando esse cabelo Nem tem cabelo pra consertar Ai, não tô bem hoje O cabelo não tá legal hoje O maquiagem não tá legal hoje Eu vim Aí tava no maior trânsito Pra chegar aqui Aí Eu tava no trabalho Aí teve Uma discussão no trabalho Porque minha chefe Queria que eu fizesse Um monte de coisa hoje Aí era justo um dia Que eu tinha Que eu fosse a sessão de foto Eu falei Ah, mas eu tenho sessão de foto E ela falou Ah, não liga Não sei o que Poxa, ninguém entende Então é isso, pessoal Me deixa aqui nos comentários Se vocês já tiveram Algum tipo desses clientes E talvez alguma história engraçada Que vocês passaram Com um desses tipos E se tiver Outros tipos de clientes também Escreva aqui no comentário Que eu vou adorar Ler aí E saber outros tipos de clientes Pra eu também me preparar Pro futuro, né Então é isso Dê seu joinha pra mim Pra eu saber Se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo Se inscreva aqui no canal E a gente se vê Muito em breve E uma ótima semana E até o próximo vídeo Tchau Ai, mas tá bonito Ai, mas tá bonito Ai, mas tá bonito